Comic Con deste ano, o San Diego trouxe tanta coisa pra gente Pra Marvel, pra quem é Marvete, o negócio foi estrondoso, cabuloso A nerdaiada fez o lugar a descer abaixo O gritando nem louca lá com as coisas novas que vão sair Tanto o final, a conclusão da fase 4 da Marvel E como as demais fases agora, 5 e 6 foi confirmada pra gente pelo Kevin Feige E também tem coisa pra descer também E não vai falar do que hoje, filha? Adão Negro? Essa estreita tá comigo aqui hoje Roda a vinheta Pra quem tava na estande da Comic Con e viu a parte da DC Comics Precisamente do Adão Negro Teve o privilégio de ver o Dwayne Johnson lá, galera Com um puta painel com ele já pra todo lado Mas mostrou um pouquinho mais o trailer do Adão Negro O que foi legal é que não mostraram tantas coisas a mais Do que já tinha sido mostrado pra gente do Adão Negro Assim a gente fica naquela expectativa Será que dessa vez a DC vai? Vai! E na boa, tô botando muita fé nesse filme do Adão Negro Porque os últimos filmes da DC Comics eu sei que deram umas mancadas com a gente Mas pô, Batman do Robert Pattinson ficou muito legal Eu sei que teve gente que não gostou muito É o Batman Investigativo, filme com as 3 horas Pô, meu, ficou show de bola, hein? Fala a verdade É verdade A trama que a gente tá vendo em diretor do Teteadas que vai ser o Adão Negro desse filme Interpretado pelo Dwayne Johnson vai se mostrar um pouquinho de Kandak Uma cidade que aparentemente está sendo dominado por algum tipo de magia obscura E o próprio trailer, se você parar pra analisar, já remete que os poderes não foram dados pra ele Mas sim pro filho dele Então tudo indica a crer que o mago Shazam deu os poderes pro filho dele Pra poder se libertar da magia obscura que tem naquela cidade de Kandak Que é a cidade de origem deles E por algum motivo ele usou isso pra tentar salvar o pai dele e perder sua vida Por algum motivo também, a gente não sabe ainda Vai mostrar no vídeo que ele vai receber esses poderes do filho dele Por isso que ele diz numa frase do próprio trailer que Os poderes dele são uma maldição É um anjo? Anjo de mão É, não vai ter um Adão Negro no filme, mas é que é um anjo de mão, galera Fazer uma ligação toda a sua raiva e fúria contra a humanidade Ou talvez alguma outra grupo que vai estar atacando ele no vídeo que a gente viu Esse grupo, se você pegar pra analisar os quadrinhos da DC Comics Nada mais é que talvez nós podemos acreditar que seja a Intergang A Intergang é um grupo que aparecia de vez em quando nos quadrinhos também E dá pra fazer uma ligação com o Darkside Porque o Darkside tá por detrás dessa Intergang O pessoal que lê quadrinhos da DC Comics E conhece e é apaixonado pelo Adão Negro Que é um anti-herói Pessoal, tudo bem, ele sempre foi vilão Depois virou um anti-herói Recentemente nos quadrinhos, alguns artes, ele estava como herói Mas dá pra fazer muita coisa com ele Se a DC souber trabalhar com esse personagem Vai ser uma coisa muito bacana pra gente que gosta do universo da DC Comics Pai! Pai! Fala! Ela acabou de arrancar o braço do Anjo Pai, é porra! Outra personagem que a gente tá confirmado no filme também É a atriz que faz a Amanda Waller Que também tava por detrás dos quadrinhos suicida E tudo tem a ver com ela tá ali Porque ela sempre sabe um pouquinho do que tá acontecendo no mundo No globo sobre o sumir mundo do crime Aguenta aí, Shazam! Você vai se lascar com esse Adão Negro Que ele tá vendo com força total E por falar em Shazam também é uma coisa bacana Nós vimos também o trailer de Shazam 2 A Fúria dos Deus Que mostrais de novo Billy e Batson Tentando Ser super heróis, né? Do jeito deles Só que eles são crianças Eu faço Uhum Eu tô E eles vão ter que se ver com a Fúria dos Deus Que não gostaram nada deles Terem pegado esses poderes Então O que será que vai ter nesse filme, galera? Bom Comédia não vai faltar, né? Mas voltando para o Adão Negro Eu digo pra vocês que a Sociedade da Justiça É um ponto que eu acho muito bacana, Nick Principalmente do fato do trailer Que tá mostrado bastante Do Dr. Destino O Gavião Negro Que tá todo mundo doido Pra ver esse personagem Então Em algum ponto do filme Talvez a Sociedade da Justiça Vai ter que enfrentar o Adão Negro Vamos tentar Talvez recrutar ele Pra enfrentar algum mal Porque tá por detrás ainda desse filme Porque não se enganem Esse filme ainda não mostrou O verdadeiro vilão por detrás de tudo isso Da Intergang também, galera Então só nos resta esperar Assim como eu espero A panelada no like de vocês Nesse vídeo aqui Que ajuda muito o canal Fala Fala, Pedro Assim como eu espero A panelada no like de vocês No vídeo Porque vocês ajudam No canal Nerd aqui, galera Forte abraço pra vocês Fiquem com Deus E eu quero que vocês Deixem nos comentários O que vocês acharam O que vocês mais gostaram Da San Diego Comic Con, galera Deixem nos comentários Independente se é Marvel DC ou animação Beleza? Até mais Tchau